Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto muito interessante que é sobre a estabilidade dos probióticos. Estabilidade dos probióticos? Probióticos têm estabilidade? Sim, meus amores, probióticos têm estabilidade. Eu adoro probióticos, quem me segue sabe o quanto eu adoro probióticos, que eu já fiz mais de 40 vídeos falando sobre probióticos, porque probióticos quer dizer pró, pró. É a favor biótico da vida. Pró biótico, favor da vida. Ou seja, se você quer ter uma vida mais feliz, mais saudável, você tem que estar com o seu intestino reflorestado e bem alimentado de bactérias do bem, de probióticos. Como assim, Karina? Feliz e saudável? O que tem isso a ver com os probióticos? Tudo bem, meus amores? Eu já fiz um vídeo falando da relação do intestino com o seu humor. Está relacionado com depressão, com humor, com ansiedade, porque tem um nervo que liga o cérebro ao intestino. O intestino ao cérebro chama-se nervo vago. Então, o seu humor está super relacionado com o seu intestino. Você sabia disso? Pois é, tem um vídeo falando só sobre isso. Se você quiser entender melhor sobre isso, se você tem problemas gastrointestinais e também tem depressão e também tem problemas psicológicos, pode estar relacionado com o seu intestino. E aí te enchem de antidepressivos, a sua condição intestinal piora e o seu humor também e você ainda fica dependente dos remédios. Então, muitas vezes, uma mudança de alimentação, um reflorestamento do seu intestino pode mudar esse problema, este quadro. E o que tem isso a ver com essa habilidade? Vamos lá voltar para o assunto. Eu adoro falar sobre probióticos e eu começo a falar sobre probióticos e aí eu fico, me embalo no assunto e faço um vídeo de duas horas falando sobre milhares de coisas relacionadas ao probiótico, ao seu intestino, à sua saúde e quem tem que deviaver o intestino com a sua saúde. Tudo, meu amor, porque o intestino é o órgão responsável pela sua imunidade toda. Como assim, Karina? Sim, meus amores. Se o seu intestino não estiver saudável e bem alimentado com probióticos, a sua saúde, com certeza, estará prejudicada. Se você tem muitas alergias, intolerâncias alimentares, barrigada e também muita sinusítica de dias de repetição, será que tudo isso junto? Pois é, meus amores? Isso está relacionado com o seu intestino. Se você tratar do seu intestino, sua saúde vai melhorar, porque sua imunidade vai mudar. As suas células do bem e do seu intestino são responsáveis pela absorção de tudo e pela sua saúde como um todo. E é por isso que eu sou apaixonada por probióticos. Eu tenho mais de 40 vídeos, já fiz vídeos, já pesquisei probióticos no mundo inteiro. França, Espanha, Portugal, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. Bom, vou ficar aqui fazendo uma lista que vou até cansar vocês. Vamos falar sobre a estabilidade dos probióticos hoje. Se você quiser saber escolher o melhor probiótico para você, você quer saber. Tem probiótico para tudo. Não é qualquer probiótico certo para qualquer um não, meu povo. Não, 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 não. Vou deixar aqui um link do guia do probiótico e aqui embaixo também para você acessar e entender como escolher o melhor probiótico para você. E agora eu vou falar sobre a estabilidade do probiótico. Bora lá? Estabilidade do probiótico. O que é a estabilidade do probiótico? Muito bem, vamos lá. Estes probióticos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são estáveis. O que quer dizer estáveis? Quer dizer que eles foram testados e aprovados de que as bactérias sobrevivem às temperaturas ambiente. O que quer dizer isso? As bactérias que tem dentro de cada uma dessas cápsulas, desses vários probióticos que eu estou mostrando aqui para vocês, essas cápsulzinhas, essa aqui, por exemplo, tem 20 bilhões de bactérias vivas, bactérias vivas, bactérias do bem, pró-bióticos, dentro de cada cápsulzinha dessa tem 20 bilhões de bactérias vivas. Por que tudo isso, Karina? Porque no seu intestino tem 100 trilhões, vários trilhões, 100 trilhões, é muita bactéria no seu intestino. Então você precisa jogar muita bactéria boa lá para reflorestar seu intestino. Certo? Beleza? Beleza? Entendeu? Então vamos lá. Este, por exemplo, e este, e este, são probióticos que são estáveis em temperaturas ambiente. Tem muito probiótico que você tem que cuidar, porque se esquentar, se ficar no ambiente muito quente, e as bactérias morrem. As bactérias morrem. Por isso, eu vou deixar também aqui uma dica interessante para vocês. Então, estes, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como eles são estáveis. Vamos ver. Este daqui, ele é estável, ele não precisa de refrigeração. Refrigeração. Então, você tem que olhar aqui, está vendo? Tem aqui. No refrigeration required. Ele não precisa de refrigeração. Então, ele sobrevive às temperaturas ambientes normalmente. Este daqui também, ele está escrito aqui, eu vou ler para vocês. É uma coisa muito importante, vou mostrar para vocês. Estabilidade, aqui, ó. Estabilidade máxima, está vendo? Maximum stability, aqui, ó. Max, stability, max. Este está escrito bem pequenininho aqui, ó, no canto. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Pois é. Então, está dizendo aqui. Isto é um produto vivo. São bactérias vivas. Trifase e stability max são sistemas únicos de preservação que nós usamos para garantir que o que você está consumindo, o número de bactérias do bem que você tem dentro de cada cápsula, chega ao fim do seu intestino vivo. Bom, entendeu? Entenderam a importância da estabilidade? Porque você pode estar comprando um probiótico que não é estável. E qualquer mudança de temperatura, se essas bactérias não foram tratadas, o que vai acontecer? Elas vão morrer e vão chegar mortas no seu intestino. Não vai adiantar nada. Então, veja bem. Essa é uma marca inglesa também, muito boa. Chama Bioglan. E ela, por exemplo, vamos ver aqui, tá? Olha aqui a estabilidade dela. Ela prova, ela também tem um tratamento. Aqui, ó. Tem um selinho de garantia. Aqui, ó. Selinho de garantia. A live formula. Então, significa que ela chega viva mesmo a temperatura. Olha aqui. Aqui, os outros que não foram tratadas. Então, quando aumenta a temperatura, elas vão morrendo. E aqui, essa daqui foi tratada. Então, ela... Tá vendo o verdinho? Ela chega viva no final de 24 meses que ela... Então, as outras vão morrendo. Quando não foram tratadas, tem a temperatura ambiente. Elas morrem antes. E quando elas são tratadas para sobreviver, elas sobrevivem mais o tempo da... O tempo da fórmula, né? Que eles garantem aqui, ó. Tá aqui, vem sim em 20.020. Então, em 20.020, elas ainda estariam vivas se eu não tivesse as consumido. Esses probióticos que eu mostrei para vocês são probióticos ingleses. Agora, eu vou mostrar dois americanos. Esse aqui é da Gerald, que eu gosto muito. E esse aqui também, olha aqui, ó. Tá dizendo aqui, você pode ver... Olha aqui. Room Temperature Stable. Tá vendo aqui? Esse simbolozinho quer dizer que você pode manter em temperatura ambiente. Então, ó. Tá dizendo que ele pode ter alteração... Tá dizendo que ele pode ter alteração na coloração, se ficar fora na geladeira. Mas que as bactérias continuam estáveis. A mesma coisa nesse outro aqui, tá bom? Eles são clinicamente testados. Bom, gente. Então, vou dar agora duas dicas super importantes, que são... Como você vai guardar estes probióticos e como você vai consumir para não perder a estabilidade. Então, vamos lá. São duas dicas bem importantes que eu vou dar para vocês neste vídeo agora. Uma delas é... Número 1. Você não deve deixar fora da geladeira, mesmo que eles sejam estáveis. Então, assim, se você quer que a qualidade do seu probiótico, que ele dure mais e garantir que ele não estrague, apesar de toda essa coisa de que é estável. Se você mantive-los na geladeira, sempre, mesmo que são estáveis, você pode transportar, você pode não se preocupar. Mas ele vai durar mais se você deixar na geladeira. Essa é a dica número 1. E número 2, é muito importante. Gente, nunca tome com líquidos quentes, porque eles matam as bactérias do bem. Então, jogou água quente, temperatura quente, matou o bicho. Entendeu? Então, olha aqui, está escrito aqui, gente. Ó, direção. Tome com líquido gelado ou natural. Nunca tome com hot drink. Nunca tome com líquido quente. Tá vendo aqui, ó? Escritinho aqui, como instrução de ingestão. Beleza, cura? Neste outro aqui também está escrito isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tome com comida gelada ou com líquido frio. Nunca com líquido quente, porque isso mata as bactérias do bem. Então, essas duas dicas são duas dicas muito importantes para você tomar qualquer um destes probióticos que eu mostrei para vocês. Ou americanos, ou ingleses, ou franceses, ou brasileiros. É, número 1, nunca tome com nada quente. Ou coma com nada quente. Número 2, mantenha sempre mesmo os probióticos estáveis dentro da geladeira, porque a durabilidade vai ser muito melhor e muito maior. Beleza? Muito bem, meus amores, espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça dessas duas dicas super importantes para manter o seu probiótico estável. E não esquece de acessar o guia do probiótico para saber escolher o melhor probiótico para vocês sempre. Beleza, pura? Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.